E aí, Sonocan! Tô ouvindo só o seu território, gente. E aí, Sonocan! E aí, Sonocan! E aí, Sonocan! O que? Ah, mano! O cara lagado! Vai se f***! Mano, tem dois aqui! Dois! Meu irmão! Meu irmão! O cara tá lá na outra casa, velho! Cuidado aí, vai! Olha! O cara tá aqui, ó! Nessa casa ali, ó! Só até ali, ó! Tá ali, tem dois! F*** me, Sonocan! 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 O que é isso? 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 O que é isso?